Vem, vem, vulga Derro Babu, babu Vem, vem, vulga Vem, vem, vulga Vamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe E aí, já é tirada, já é tirada E aí, já é diabo E aí, já é diabo Vá lá, vá lá Vá aqui, vá aqui 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 Vá aqui Vá aqui, vá aqui Vá aqui, vá aqui Música 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Música O que é o que é o que é? Vamos, vamos, vamos. Amo, 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 Amo. Amo, Amo, Amo. 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 Amo, Amo, Amo. Amo, Amo, Amo. Amo, Amo, Amo. Amo, 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 Amo. Amo, Amo, Amo. Amo, 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 Amo. Amo, 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 Amo. Amo, 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 Amo. Amo, 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 Amo. Amo, 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 Amo. Amo, 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 Amo. Amo, 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 Amo. Amo, Amo, Amo. Amo, 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 Amo. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu posso ir 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 Eu posso ir